E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, estamos aqui para mais um vídeo e o nosso tema dessa vez é Quais as energias que me cercam? Eu já vou explicar como é que a gente vai trabalhar com esse tema, mas de início eu quero que você que está aí assistindo faça a escolha de um desses dois baralhos, tá? A gente vai trabalhar dessa vez com dois baralhos e precisa ser assim, vocês já vão entender porquê. Mas começa a ir escolhendo, baralho da esquerda ou da direita. Escolha feita, gente? Vamos nessa? Então é o seguinte, eu já embaralhei os dois baralhos aí justamente porque eles são dois para não ficar embaralhando duas vezes, né? Mas deixei para fazer o corte junto com vocês aqui. Então, para quem escolheu esse baralho da esquerda, cortando, reunindo monte. Na direita, mesma coisa para quem escolheu aqui, cortando e reunindo monte. Vamos começar a trabalhar com o baralho da esquerda. Então eu vou passar esse aqui para cima um pouquinho. E agora é o seguinte, como é que vai acontecer? Para a gente descobrir as energias que nos cercam, nós vamos procurar aqui no baralho as cartas pessoais. O que significa que se você for mulher, a carta que vai te representar no baralho é a carta da mulher. Se você for homem, a carta que vai te representar é a carta do homem. E a gente vai começar a abrir as cartas aqui na direita procurando as cartas pessoais e as cartas que estiverem antes e depois dela, tá? Então as energias que te cercam serão as cartas que estiverem antes e depois. Sempre a mais próxima ao lado, tá? A que abre antes e a que abre depois. Variações que podem acontecer. Uma carta pessoal pode ser a primeira que a gente vai virar. Nesse caso, só vamos ter como energia que te cerca a próxima carta, só uma, tá? O que significa que aquela energia que está presente para você, ela é muito importante, por isso veio só ela. Que é para você ter atenção ali. Se for a última, mesma coisa, só vai ter uma, né? A anterior. Podem aparecer as duas cartas pessoais juntas, né? Se você for mulher, pode mostrar ali como a energia que te cerca a carta pessoal do homem e vice-versa. Então isso vai mostrar a presença ali de um homem ou de uma mulher para você, tá? Vamos abrindo para ver como é que acontece. A serpente, os caminhos, o sol. É assim, a gente vai colocando até aparecer uma carta pessoal. Apareceu, a gente vai olhar para a carta que aparece antes dela e a que aparece depois. Por enquanto nada. Opa, carta da mulher. Então para você que for mulher, fez a escolha desse baralho, já fica atento aí. Já tem como a energia que te cerca a lua e a próxima aliança. Acho, né? Só acho que você gostou dessas cartas aqui. Energias que te cercam. A lua, que é uma carta muito positiva do baralho cigano. Fala de glória, reconhecimento. A glória é mostrando aquilo que funciona na sua vida, que pode dar certo. O reconhecimento como a valorização que você pode receber por quem você é, pelas suas ações. É uma carta que traz ainda um grande poder de intuição, mostrando que você pode encontrar respostas pela sua intuição, trabalhar com a sua percepção. É uma carta que traz ainda o emocional muito presente. Então, o momento onde você pode experimentar algo nas suas emoções. É importante esse trabalho com a intuição, com a percepção. E o momento também onde tudo pode dar muito certo para você com essa mensagem da glória e do reconhecimento atribuídas à lua. E você tem ainda a aliança, que fala de união. A aliança simboliza união, ligação, conexão. Não é só união amorosa, pode ser também. Então, num aspecto divinatório, aí a gente pega para você a oportunidade de conhecer alguém, de um relacionamento e de isso ser muito bem sucedido. De dar muito certo. Se você vive um relacionamento, essa aliança está mostrando a força do laço que você tem com o seu parceiro. E como as coisas funcionam por aí com essa carta da lua. Se está vivendo um mau momento no amor, tudo para melhorar com essas cartas aqui. Tudo para dar certo a partir de agora, para desentendimentos se desfazerem, para energias ruins se dissiparem. E é claro, não só no amor, para sua vida funcionar como um todo, certo? Então, essas são as energias que te cercam. Cartas muito boas aí para você que for mulher e que escolheu esse baralho. Seguimos agora aqui buscando, claro, a carta do homem, né? Pelo jeito vem lá para o final, hein? Veio. Carta do homem. Foco na tela. Já temos a carta anterior sendo a carta do lírio. E a seguinte é a chave. Olha aí, hein? Cartas também muito interessantes para você que for homem e que escolheu esse baralho, certo? O lírio que fala de paz, harmonia, tranquilidade. Portanto, energia positiva no seu caminho. Energia boa, tá? A ausência de problemas, né? Esse lírio mostra aí essa vibração interessante para você. E a chave que fala do sucesso. Principalmente o sucesso proveniente das suas ações. É aquilo que você faz e que dá certo. Então, esse poder está presente aí na sua vida, tá? Sugerindo a importância das suas iniciativas agora porque elas podem ser muito bem sucedidas. E a chave fala ainda de solução para os nossos problemas. O que significa que se você está vivendo um momento difícil, ele tende a se resolver. Com um aspecto divinatório surgindo essa chave para você, te proporcionando tranquilidade, harmonia aqui com os lírios, né? Então, cartas muito boas realmente para quem fez a escolha desse baralho, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. Muito bem. Então, temos aí as energias que cercam o homem e a mulher. E agora a gente vai partir para a leitura do outro baralho, né? Para quem fez aquela escolha. Vou deixar isso aqui. Porque depois a gente pode... Melhor, só vou fechar. Depois a gente reabre. Fazer uma retomada. Aí colocamos todas as cartas que mostram as energias na mesa. Muito bem. Quem fez a escolha desse baralho agora? O mesmo processo. Vamos lá, hein? Abrindo as cartas até encontrarmos... A mulher e o homem. Primeira carta do homem. No outro baralho apareceu primeiro a mulher. Agora apareceu primeiro o homem. E já temos como uma energia que te cerca aqui, você que for homem e estiver assistindo, a carta do navio. Número 3. O navio está lá no fundo da imagem, pequenininho. Tá? E a carta seguinte, a carta do sol. Olha só. Essa carta do navio traz a energia de mudança para você, tá? De um novo cenário na sua vida. A carta do navio é a carta da viagem, mas não é a viagem a passeio. É aquela viagem que você faz simbolizando partir para outra, tá? Porque do jeito como você estava vivendo, não deu muito certo. Então vem essa necessidade de buscar o novo horizonte, tá? Isso vem para você. E vem acompanhado de uma energia extremamente positiva. Aqui com o sol te mostrando realização, sucesso, a força no seu caminho, a iluminação para as coisas funcionarem, tá? Então, principalmente para você que for homem, que escolheu esse baralho e que está vivendo um momento na sua vida onde está ali patinando, né? Não funciona. Ou você está sentindo que precisa mudar de alguma maneira. Busque essa mudança. Parta para outra. Enfim, verifique se você está num relacionamento que não funciona para você. Verifique se você está num emprego que não te proporciona felicidade. E tampouco te ajuda financeiramente como você precisa, tá? Se encoraje para você buscar um novo cenário para a sua vida. Trabalhe com autoconfiança. É o que a carta do sol te proporciona, além dessa força, da iluminação. Exatamente para clarear o seu caminho, para fazer tudo dar certo. É claro que você não vai agir sem pensar, né? Não é porque veio aqui uma mensagem extremamente positiva para você que você vai meter o pé em tudo e então não planejar nada para agir. As cartas não dispensam essa necessidade nossa, tá? Mas indicam que você tem esse caminho e que você pode sim seguir por aí para buscar o que é melhor para você. O que é diferente, o que é novo, tá legal? Então, essas são as energias que te cercam aqui. Você, meu amigo que estava assistindo aí, escolheu esse baralho. Agora, seguimos procurando a mulher. Apareceu. Antes da mulher, já tivemos a carta do envelope ou da própria carta. Já é uma das energias. E a seguinte é a raposa. Então, é o seguinte, você, minha amiga, que está aí assistindo, escolheu esse baralho. Você tem a carta do envelope que mostra a energia da comunicação presente para você. A expressão, né? Então, você se expressar, você comunicar as suas ideias, os seus sentimentos, tá? Mas fazer isso com cautela. A carta da raposa, mostrando a cautela, ela traz a informação de você estar no momento mais de observação do que de ação, tá? Significa que não é tanto a hora de agir. É a hora de você prestar atenção no que está acontecendo na sua vida, tá? Essa carta aqui do envelope ou da própria carta fala ainda de novidades, das coisas que surgem, né? Daquilo que aparece pelo seu caminho e que é diferente do que está acontecendo, tá? Então, exatamente para você não perder, sabe? Às vezes as coisas passam porque a gente está desatento, né? Surge uma novidade e a gente não percebe, certo? Então, trabalhe o seu nível de atenção. É a cautela e a observação aqui da raposa. Eu falei que é um momento maior de observação para você do que de atitude. Exatamente para você prestar atenção para as coisas diferentes que acontecerem, né? Essas duas cartas juntas podem simbolizar esse cenário para você, de coisas diferentes pelo ar e você precisando trabalhar com a sua percepção para captar. De repente, até para perceber uma oportunidade e agir dentro dela. A raposa fala disso também, de perspicácia, né? É a cautela, sugerindo você mais observar do que agir, a observação, né? Como eu falei, e também a perspicácia, né? Exatamente para você perceber quando aparece uma chance e não deixar passar o momento. E isso pode acontecer porque novidades podem surgir por aí. Então, além disso, como eu falei antes, né? Procure expressar também as suas ideias, os seus sentimentos. Trabalhe com a energia da comunicação. Essas são as energias presentes aí para você, que foi a mulher, que escolheu esse baralho. Certo, gente? Então, assim nós tivemos as energias que nos cercam. Deixa eu trazer tudo de volta para a mesa agora, só para a gente retomar. Para ficar bonito aqui. Para quem escolheu esse baralho. Está aí a mulher com a raposa e com o envelope. Está aqui o homem com o sol e com o navio. E no outro baralho, está aqui o homem com o lírio e com a chave. Só deixa eu encolher um pouquinho aqui para caber tudo. Está aí o homem com o lírio e com a chave. E aqui tivemos a mulher com a aliança e com a lua. Olha aí que beleza. Energias que nos cercam. Detalhe, não tivemos problemas presentes aqui, né? Não apareceram cartas ruins do tipo rato, serpente, caixão, foice. Então, ponto para nós aí, né? Sinal de que estamos sabendo trabalhar corretamente as nossas energias. Porque a gente atrai aquilo que a gente vibra, né? Então, a gente está indo em uma boa direção. Precisamos ter um entendimento disso tudo aqui para saber aproveitar o que está à nossa volta. Aproveitem, certo? Agradeço a presença de todos aqui no vídeo. Espero que tenham gostado desse tema. Pela primeira vez trabalhando com dois baralhos aqui. Porque foi necessário, né? Como vocês viram. E fecho pedindo a sua inscrição por aqui no canal. E deixando o convite para vocês visitarem o Instagram do Nação Esoterismo. Certo? Valeu, gente. Um abraço e até o próximo.